Música Os deputados interromperam a sessão ordinária para ouvir em plenário o pronunciamento do prefeito de Abdom Batista, Jadir Luiz de Souza, que esteve na Assembleia Legislativa para divulgar a realização da 4ª Expo entre os dias 22 e 24 de abril. Ele veio acompanhado da rainha e das princesas da festa, que comemora o aniversário de 33 anos do município. É uma festa que vem atender também os anseios da população. Nós vivemos um período muito grande de pandemia, onde todas as pessoas passaram um período de isolamento muito grande. Então, também, nessa retomada da normalidade, é o momento também de se trabalhar nesse sentido e festejar esse aniversário, mas também festejar essa passagem desses momentos difíceis. Abdom Batista fica a mais de 300 quilômetros de Florianópolis e tem aproximadamente 2.600 habitantes. A base da economia sempre foi a agropecuária, mas a cidade começa a apostar no turismo para aproveitar o potencial dos lagos artificiais gerados por duas usinas hidrelétricas. A comitiva esteve na capital a convite do deputado Romildo Titom. Um município pequeno, em extensão, mas de um coração muito grande, um povo hospitaleiro, um município baseado em agricultura, que hoje é o grande mote da água indústria de Santa Catarina, e também direcionando a sua vocação para o turismo, onde está sendo construída uma marina, que é um exemplo para o estado de Santa Catarina, águas termais e aí por diante, fazendo um aproveitamento da extensão que foi tomada pelo lagamento das usinas que foram construídas e consumir o parque do território de Abedão Batista. A festa será realizada no Parque de Eventos Eutímio Pute Seregate. A entrada é gratuita para moradores da cidade. E entre as atrações estão um show nacional com Luan Santana, exposições agropecuárias, missa campal e encontro de violeiros. A rainha da festa fez um convite à população catarinense. É com imenso prazer que estou aqui junto das meninas, convidando vocês para a nossa 33ª festa, que foi preparada com muito carinho, depois desses dois anos de pandemia, que ficamos todos longe, né? Que foi preparada com muito carinho, pensada em cada detalhe, esperando todos vocês.